Seres humanos são reincidentes. Graças ao poder da repetição, podem aprender coisas. Desde pequenos, estão a repetir pequenos atos. Nossas brincadeiras funcionam como micro-engrenagens que nos ajudam a viver em sociedade. Os rituais são reiterados e moldamos a nossa cultura graças a estes costumes. Se por um lado isso nos define enquanto humanos, isso também nos aproxima de autômatos. Repetimos ações sem darmos conta do desperdício de ânimo. Trabalhar oito horas por dia numa repartição pública, repetindo a cada dia a mesma falta de sentido que uma máquina qualquer. Trabalhar oito horas por dia. Mas não somos só isso. Carregamos dentro desse corpo pálido o âmbito de nossa revolução. Não conseguimos repetir exatamente igual por muito tempo. Descansamos e nos indignamos com tais repetições. A circularidade se torna presente desde cedo na visão. O olho é o primeiro círculo e logo nos deparamos em toda a natureza com essa figura primária que se repete. Esses ciclos só diminuem à medida que se toma conhecimento deles e os impele a parar. Revolução que transborda essa fronteira e expande outras órbitas ao recusar permanecer na repetição. A sociedade oscila entre períodos de calmaria e tempestades, como o barco a deriva. O diálogo mantém e reserva o espaço da mudança. A conversa é um jogo de círculos, onde extraímos o silêncio de todos os lados, preservando a órbita de cada um destes círculos concêntricos que sempre expandem. A única coisa que buscamos com desejo insaciável é nos esquecermos. Nos deixar nos surpreender pelo acaso. Fazer algo sem saber como, para só assim desenhar um novo círculo. Tchau, tchau.